Há muito tempo que eu preciso te dizer Que eu tô carente, apaixonado por você Eu vou vim quando sempre em sua direção É coisa de placa se eu ganhar seu coração Há muito tempo que eu preciso te dizer Que eu tô carente, apaixonado por você Eu vou vim quando sempre em sua direção É coisa de placa se eu ganhar seu coração Tô te amando em segredo Me guardando pra você Sentimento verdadeiro Mas com medo de sofrer As consequências dessa resistência Se você não me amar como eu te amo Vou me ver chorando amor Timidez não é a hora de me consumir pra me deixar Incapaz de dizer o que eu sinto que eu posso te dar Há muito tempo que eu preciso te dizer Que eu tô carente, apaixonado por você Eu vou vim quando sempre em sua direção É coisa de placa se eu ganhar seu coração Há muito tempo que eu preciso te dizer Que eu tô carente, apaixonado por você Eu vou vim quando sempre em sua direção É coisa de placa se eu ganhar seu coração Tô te amando em segredo Me guardando pra você Sentimento verdadeiro Mas com medo de sofrer Ter as consequências dessa resistência Se você não me amar como eu te amo Vou me ver chorando amor Timidez não é a hora de me consumir pra me deixar Incapaz de dizer o que eu sinto que eu posso te dar Há muito tempo que eu preciso te dizer Que eu tô carente, apaixonado por você Eu vou vim quando sempre em sua direção É coisa de placa se eu ganhar seu coração Há muito tempo que eu preciso te dizer Que eu tô carente, apaixonado por você Eu vou vim quando sempre em sua direção É coisa de placa, apaixonado por você É coisa de placa, é coisa de placa É coisa de placa, é coisa de placa Há muito tempo que eu preciso te dizer Que eu tô carente, apaixonado por você Eu vou vim quando sempre em sua direção É coisa de placa se eu ganhar seu coração Tô te amando em segredo